Viva malta, o meu nome é Ruben Branco, eu sou o Stand Up Comedy e hoje estamos na Comic Con. Outra vez. Malta, estamos aqui na Kids Area, que é uma zona dedicada às crianças que tem o apoio da Lego. O que eu acho engraçado, porque se os paizinhos estivessem a montar o Lego em vez de estar a montar as mães, não havia Kids. Malta, aqui na Comic Con há ainda espaço para malta que gosta de fingir que tem em certos sítios. Olha ali. Olha aí, a filha da puta tira os óculos agora. É que há malta, é para foder o vídeo a um gajo. É para foder o vídeo a um gajo. Fico fudido com isto. Foda-se, estava ali, ai, estou a dançar, ô caralho. Foda-se, é pá, a ser. Filha da puta, meu. Estou com uma raiva aquele gajo. Queridos. Ok, sobre o quê? Sobre o evento da Comic Con. Ok, eu posso responder? Podes, claro. Então, por favor, nos dois? Sim, sim. Ah, ok, ok, ok. Ok, quais é que são as perguntas? Ei! Não, desculpa. É rápido. Do caralho. Mano, olha o tempo que tu demoras aqui. Ei, caralho. Ei, 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 caralho. Qual é o teu tipo de bilhete? E pronto, não tenho nenhum destes porque estou a convite. Obrigado. E agora? Bilhete diário, bilhete de fim de semana, passo geral, passo FNAC e o passo de todo caralho. Olha, vamos perguntar a pessoas, porque há uma coisa que eu gosto de ter nestes eventos, é que há filas. Filas, filas. E a malta fica nas filas que eu acho que não sabe para o que é. Por exemplo, Cavalheiro, você está numa fila, certo? Sim, estou aí, Cavalheiro, a sério. A sério. Então, você está nesta fila para quê? Sei lá, eu só sei que tem alguma coisa a ver com Doritos e tenho fome, por isso. Ou seja, tu vens aqui para comer? Não propriamente, era uma opção. Mas eu acho que é aquela coisa do cancelamento de ruídos, Doritos. E tu ficaste na fila porque queres cancelar o ruído? Sim, e também porque queres Doritos. Obrigado, mano. Certamente que há pessoas que gostam de ti, ok? Eu sei que custa acreditar, mas pelo menos uma deve haver. Sim, sim, eu estava a pensar, pensar, pensar. E achas que há alguém? Claro, obviamente. Quem? Alguém. Mas consegues te lembrar de uma pessoa, pelo menos, que goste de ti? Tu estás aqui com quem? Estou aqui com o meu irmão. O teu irmão que te abandonou? Está ali aqui. Está ali, pois. Longe de ti. É, eu percebo. É, mas ele gosta, ele está a gostar. Ele não quer admitir, mas ele está a gostar. De ti? Não, de estar aqui. Sim, mas eu estou a perguntar de ti. Sim, também gosta de mim. Ele sou chato, mas ele gosta de mim. Mas percebes que ele te abandonou? Sim. Onde é que ele está? Ele está mesmo ali. É aquele jovem de camisola vermelha? Sim, sim, sim. Repara, ele olhou para ti e baixou a cabeça. Não, até ele é que... Pois, ele viveu de costas. Não, mas ele gosta. Ele está a gostar. Ele é que... Ok, cavalheiro. Olá. Esta filha é para quê? Eu vim falar contigo porque a tua namorada... Já. Pois, eu vi que a tua namorada olhou para nós e assim que nós nos aproximamos ela fugiu. Eu não gosto de ti. Não gosta de mim? Não, mas eu gosto. Não gostas de mim porquê? Ando, otária. Eu sempre gostei de ti. Olha, agora vou eu com a tua namorada e tu ficas aí sozinha. Ah, não. Eu não gosto de ti também. Diz que não gostas dela, se faz saber. Não gosto de ti. É isso? Ele não gosta de ti. Ha-ha. Ha-ha. Agora resolve-te com ela que já fizeste merda. A Comic Con é também um evento para casais. Fiz? E vocês são um casal? Não, somos irmãos. Ah, são irmãos? Isso não responde a minha pergunta. São um casal? Não, somos um casal. Não, ok. Pronto. São só irmãos. Ok. Eu não estava à espera de encontrar esta pessoa aqui. Vou ter de ir falar com ela. Um Spider-Man de morango. E vocês dão-se bem enquanto irmãos? Sim. E enquanto casal? Enquanto casal. Estou bem, estou bem. Estou com fome. Diz-me, diz-me uma coisa. O que é que tu achas da relação da Olivia com o rapaz que agrediu o seu irmão? Eu acho que ela devia ter dito à mãe para a mãe resolver as cenas. Sabes que os pais dela já estavam mortos, pá? Já estavam mortos? É pá, tios? Primos? Não têm boa relação? É pá, então... Pois. Não sei, não sei. Pois. E diz-me uma coisa. Tu sentes-te um morango ou um Homem-Aranha? Se tivestes escolher um dos dois. Um morango. Um morango. Mas um morango vivo ou fruta podre? Fruta podre. Pois é. E para falar em fruta podre, ainda podem comprar bilhetes para a segunda sessão do espetáculo Fruta Podre. Eu sei. Estou a gravar isto fora da Comic-Con porque eu na Comic-Con esqueci-me de gravar esta parte. Portanto, que estou com uma suete diferente. Ah, porquê que estás com uma suete diferente? Porque eu fui boicotado no último dia da Comic-Con. Tá? Pois. Comprei-me bilhetes. Podem ficar a saber mais sobre o boicote que me fizeram no último dia da Comic-Con aqui no meu podcast. Eu andava com a minha camisola de um morangos. Muito gira. E gradei com a camisola de um morangos. Último dia. No sábado. E a camisola de um morangos. Despechei-me em casa. Não sei o que. E disse. Ah. Lá lá os dentes, pá. E caguei a t-shirt toda com escova. Com a escova. Com a pasta. E eu aqui, eu senti que fui um bocado boicotado pela minha namorada. Porquê? Eu disse à minha cara. Está sujo isto. E ela. Ah. Deixa ver. Ah. Realmente está um bocado. Pá. Mas eu consigo tirar isso. Eu. Pá. Mas nós temos de ir. Vamos agora para a Comic-Con. Mas eu tiro isso. Eu limpo isso. Tivei a t-shirt. Ela a levou e realmente aquilo veio um bocadinho úmido. Porque ela esteve a limpar. Mas já não tinha a mancha. Arranco para a Comic-Con. Chega a Comic-Con. Olho para baixo. Está suja. Porquê? Aparentemente, eu acho que ela tentou limpar tipo com uma toalhita úmida. Aquelas úmidas tipo dodotes. Estás a ver? E qual é que é a merda? Uma t-shirt preta que tem uma manchita um bocadinho mais clara. Quando tu a umedeces, automaticamente aquela mancha desaparece. Porque não se nota. Não consegues vê-la no meio daquele tecido úmido. Assim que tu a secas, nem sabes. Lá aparece a puta da mancha a dizer. Não. Estavas a contar. Estou aqui. Estou. Ai, está a foder. Agora estás todo cagado. E voltei-o a pensar. Porra. Estou a 4 horas de ser um sem-abrigo, caralho. Ao menos lavei os dentes. A vida anda de complicado. Desculpa, mano. Nunca vi fazer isto. E não viste floregas com açúcar, por não? Não. Nem sabes a sorte que tens, tu mano? Tcharam. Ai, o Harry Potter. Ai, o Harry Potter. E a tua mãe anda no meu pau. Está bem. Estão só aqui os dois. Sim, exato. Só os dois. Uma saídinha a dois. Um datezinho. Sim. Percebes que o que tu acabaste de dizer. Percebi. Eu sabia. A Comic Con é um local onde se tratam de grandes fragilos, como jovens, que são expulsos de casa pelas suas famílias por fazerem cosplay. E aqui na Comic Con, há pessoas que vêm vestidas de coisas. Olá. Estás vestida de? Mirko de My Hero Academy. Pois. Porquê? Porque sim, a personagem é fixe, combina comigo, tipo, se fosse ver a personagem e depois ver-me a mim, o cosplay está bem feito, até. Porque a personagem é preta? Exatamente. Ok. Então, mas foi só uma piada, meu? Foi só uma piada? Tenho muitos. Só para dizer que te encontrei. Espetáculo. Finalmente, meu? Finalmente. Foram muitos anos. Foram. Onde é que tu andaste? Nem quero saber. Caralho. Foi metido na droga? Não, isso também não. No roubo? Não. Constituição? Não. No governo português. Atuém nas três ao mesmo tempo. Pois é, as pessoas vêm para aqui jogar basquete, estão a fazer cosplay de Michael Jordan. Eram para estar também a fazer cosplay de Kobe Bryant, mas não há aqui nenhum helicóptero para pé. Pois é, o sonho de qualquer virgem. A malta agora está a pensar, ah, então quando dizia lá salta em cima de mim, é assim. Mas eu para comer gajas tenho que ter um trampolim? Todos os geeks que aqui estão estão a ficar muito confusos. Aqui ao meu lado está o mítico carro dos caça-fantasmas, que em Portugal iria servir para caçar o Rui de Carvalho. Estás vestido de acho? Acho que sim. Acho que sim. Porquê? Se veste esta? Sim. Sim, só vestido para mim. Pois é. E esta foi a minha experiência na Comic Con deste ano. Se estiveste lá, deixa aí nos comentários. Diz-me o que é que tu achaste do evento. Foi fixe ou não foi fixe? Viste-me. Se me viste. Diz que me viste. Eu vi-te. Sou aquele gajo que não sei o quê. E é isso. Tá? E a gente depois fala. Vá logo, malta. Vá logo. Vá logo.